Fala galera, aqui é o El Mago, vamos começar mais um vídeo da Doppos World Cup. Temos hoje Tramontina vs Enlegenda. O time dos caras vem com Roblar, Zobal e Yop enfrentando Eniripsa, Sacrier e Super Mago. A Enlegenda jogou na última temporada as quartas de final da Liga de Bronze. Foi derrotada pela equipe da Deck Vincent e é isso mano. Vamos ver como é que vai ser o jogo aqui agora. É Brasil vs França, França vs Brasil. Vale dizer que o jogo foi gravado porque ao mesmo tempo aconteciam outras partidas da World Cup. E é isso, vamos pro jogo sem mais delongas. Começou aqui e vamos lá velho. O mapa é muito grande mano. E o time da Legend já vai ruxando tudo que tem direito velho, da legenda. Já vem pra cima o Sacrier, turno 1. Olha o cara já se enfiou velho. Olha a bagunça que ele tá querendo arrumar no turno 1 mano. Sacrierzão ruxou tudo que tinha direito. Vem pra cima da Tramontina, já bateu bastante coisa. Sacrier de chance, puxou, passou a Crocálibur. Só alegria. Bofou o escudo ali graças ao seu Doppos Esmeralda. E é isto mano. Vez do Salada. O Salada que tá de Yop já vai começar erudindo também né mano. Então o rush aí do Sacrier pode ser loucura mano. Vamos ver. Soprou a Intimidou o Saladinha. Não vai no Sacrier. Foi no Eni. Mandou o Friction. Oito pedaços pro Salada. Bora Salada. Deu uma Destino pra Bufaia. Tem Pessais de Poder travando ali no seu corpo a corpo. O Yop que tá de Inti mesmo velho. Yopzão de Inti. Lá vem a Uper. O Uper vai conseguir ruxar muito também né velho. Porque a movimentação do Uper Mago é muito forte cara. Olha isso. Turno 1 dos caras. Eles já não tão dando muito espaço pra Tramontina não hein. Quem ganhou a primeira luta? A Tramontina ganhou o primeiro jogo desse dia. A Tramontina nesse momento acumula quatro vitórias e apenas uma derrota na competição velho. Os caras tão muito bem tá. Esse é o sexto jogo. O Guardião Elementar vai dando dano em toda a trupe. Em vez do Enote Zobal. Já mudou de Máscara. Mandou o Pivô. Vai pegar o Eni. O Eni que infelizmente não tomou erosão no turno 1 né mano. Isso é um pouco ruim. Mas tudo bem. O Enotas botou a Mascareta. Escudou todo mundo com o Plastrão. Pegou o Visão do Eni. E é isso. Sobre os escudos né velho. O Enote tá com o Escudo de Cura. Então pode ser um Zobal de gente com Cura aqui. O Salar da mesma coisa. Pode ser o Yop de gente com Cura. O Roblar de retirada PA padrão. Do outro lado a gente tem o Eni com retirada e dano a distância. O Sacre dando corpo a corpo. E o Uper Mago também dando corpo a corpo. A Tramontina apostou bastante na Cura e nos escudos. Porque eles tem erosão. E a equipe adversária dificilmente vai ter né velho. O Uper Mago pode causar erosão. Mas um a cada 100 Uper Magos usa esse feitiço. E chuta no alto. Então o time da LLG não tem erosão na teoria. E isso é muito bom pra Tramontina. Por isso eles investiram tanto na Cura. Chega a vez do Hulby. Trocou na Mega Bumba. São 9 PA pro Mohamed. 7 PMs. Pegou a reta do Eni. Bateu ali de Bombarda. Aí o Eni foi puxado e empurrado. Porque ele tá de Friction também né. Bombarda e empurra. Por isso que ele fez esse... Passou na lombada e freou. Tá ligado? Com tudo. Pra dar aquele Braske assim ó. Vroupi, vroupi. E ok velho. O Roblox tá de terra mano. Não tá de retirada não. O escudo é um pouco base talvez. Ou é só pra reduzir dano no corpo a corpo mesmo né velho. Já que o time dos caras aí veio com essa proposta. É isso. Sacrezão. Troca no Zob. 11 AP, 8 PM e o sonho pra ele. 3.539 de vida. Colocou a espada que puxa. Projetou-se. Passou o Ebano e travou o próprio Eni ali né. Sem querer querendo. Deixou a espada travando o Salada. O Salada que é meio Iope né. Pelo menos as antigas ali era. Joga agora a Saladinha. Timidou a espada. Vai correndo. Lá vem a espada destrutiva pra erudir esse Eni finalmente. Pra nossa alegria. E aí foi puxando a Eni com a... Famigera da Friction. Andou no... Grudou no Kaki. Outra destrutiva acertando a casa central. Causando mais dano por conta disso. E tem 3 PAs aí do Salaboy. Mandou a tempestade de poder mano. Bateu mil de dano aí nesse turno Salada tá. Mais de mil. Se eu pudesse eu matava mil que eu sou cabrão. Já vai chegando o turno do Uper. Colocou ali o Roblox no estado de ar. Farmou umas runas. Combinou elementar. Tirou alcance do malandro. Buffou o seu guardião. E vai batendo. Eita, já meteu uma sobrecarga rúdica na testa do Roblox, hein, velho. Valente. Mas bateu muito o Uper. Que que é isso? Mesmo a distância ele causou um excelente dano ali no Roblox. Mas ok, ok. O próximo a jogar é o Enote. 13 PAs e 8 PMs pro Enote. Trocou de máscara. Mandou a demandada. Deu o escudo pro seu Roblox. Eita. Deu o escudo pro seu Roblox. Ok, vez do Eni, mano. 3,8. 3,8 da vida máxima do Rei Pirata. O Rei Pirata. Empurrou o Rove. 4 PA ainda. E toma proibida. Proibida pra mim também. Proibida pra mim no way. Empurrou também o Sacra. Ele próximo a jogar é justamente o Mohamed. Tem que passar uma erosão no Eni também, né? Mandou o Arcabuz. Removeu o Sacra. Chutou todo mundo. Chutou o Limude. Set me free. Removeu o Eni com o Arcabuz. Bomba de terra. Mosquete. Bufou a bomba. E deu. Estrategema. Estrategema na bomba. Salve, Zoca. Boa noite, meu Rei. Não, não se sabe quais são os servers ainda, cara. Vez do Sacra. 11 AP. 6 PM no sonho pra ele. Vamos ver o que ele faz. Puxou o Roblox. Puxou o Roblox. Mano, situação pro Roblox da Tramontina aqui tá difícil, hein, velho. Tá tomando bastante dano. Mas o Salado, se tiver de arma de cura, o que eu imagino que esteja, deve mandar uma cura agora. Não é possível. Sacra foi bem. Bateu muito no Roblox. E boa sorte pro Saladinho agora. Veio o Saladário, velho. 3 e 8, pulou. E pior que é muito ruim, porque nesse turno o Saladinho tinha destino, velho. Ou ele vai dar no Eni. Mutilou. Virtude. Espada Destino? Espada Destino e Virtude. Ele bateu na distância mesmo. Beleza, mano. Foi bom. Bateu muito no Eni essa Destino, velho. Belo turno do Salada. Não curou tanto quanto o Roblox precisava, talvez. Mas fazer o quê? Curou o que dava. Tinha que bater também. Quem não bate, não ganha. O Permago tem 13 PAs ainda, hein. Vai ser perigoso. Salve, salve, Zenero. Boa noite. Bem-vindo, mano. Tá bom? Bateu, bateu. Sobrecarga Rúnica de novo. Eita, eita. Mas beleza. Quem joga na sequência é o Enote. O Enote vem tranquilo agora. Tá de certa forma livre pra fazer seu turno. 14 AP, 7 PMs e um sonho pra ele. Já liberou pra começar. Tem uns PAs ainda. Mudou sua máscara, deu PA para o Roblarge. E vem trazendo as curas. Duas marteladas, deixou o Roblarge praticamente full vida. E ainda bufou o escudo de 720 do Roblarge. Situação tá muito boa pra Tramontina, velho. Enio dos caras tá zoado, velho. 1.800 de vida pro Eni, 3.600 de vida máxima e é isto. O problema maior desse turno aqui foi que aquela destino do Salada não erodiu. Além do 10% base, porque o Roblarge tinha removido a erosão que o Salada tinha dado, né? O Eni veio se esconder aqui embaixo do chat do jogo. Não vai dar pra tirar, desculpa. 3.299 de vida máxima do Roblarge, do Mohamedge. 2.750 de vida pra ele. Repelente. Bomba de terra. Puxou o Hooper. Mega bomba. Mega bomba, cabum, perícia de arma. São todos jogos do mesmo mapa? A cada rodada pra todas as equipes, sim, mano. As mega bombas do Roblarge vão batendo no Eni. Só as mega bombas, o Eni tomou aí uns 600 de dano, muita coisa. Quase mais até uns 700, eu acho. Sacra já vem, finaliza aquela bomba de terra, bufa o sua carga do Dolphus Ébano. E não tá dando espaço pro Roblarge respirar, hein, mano? Projeção, passou o Ébano, o Hecatomb cortou a cura em 50%, agora complicou. Apesar que também nem tem muito o que curar no Rob, né, mano? Nem tá tão tecado assim. Lembrando que nesse turno o Salada tá mochilado, tá? Ok, o Salada preferiu vir curar o Rob, curou pouquíssimo, porque ele tá recebendo só metade das curas e zerou os PMs do Super Mago. 100 PMs e no estado de gravidade. É o fatídico caso do 100 PM 22, mano. Perdão? Vezerote, mano. Colocou uma cenoura, mandou o pivô, tem 6 peças aí do Menino Venote. E já vem o segundo plastrão, muito bem. O Eni chega, estimula o Sacrer, 13 PAs e 2 PMs. Silêncio nos 3, tirou 3 PAs do Zobb, 1 do Iop e 2 do Roblarge. 6 PAs no total foram retirados. Tem 12 tentados, tá? Até que o saldo foi positivo para os brasileiros. O Eni finalizou a Mega Bomba, se bufou o escudo. Chega a vez do Mohamed, 3.170 de vida máxima, 1.200 de escudo, 12 pontos de ação, já começou dando repelente. Tem uma Bomba 8 e uma Bomba 3, mano. Fora a Mega Bomba. Colocou uma nova Bomba no mapa. Ainda é o campeonato? É sim, Zenero. As partidas da Trabontina. E aí o Roblarge correu, atravessou o mapa, deixou o combo estirado lá e bateu no Coelho do Eni. E aí, Fê? Bem-vindo, mano. Estamos acompanhando aqui Tramontina contra a Última Esperança, velho. Não, mentira. Unlegend. Unlegend. Vai sim, por favor. Tá aí, eu sento aí. Pera aí, vou olhar só a alma lá. Qual foi? Ainda deve estar chovendo ruim. Ai, meu Deus, tem janela. Eu gosto de chover mal grandão. Ai, tem janela. É na padaria? Ai, tem janela. Tudo. Pô. O que tem naquilo ali? Água. Já vou. Espada já puxou aqui a Mega Bomba. Vez do Salada. O Salada tá em gravidade agora. Ele começa intimidando. Turno 5. Ele tem destino novamente. Vai puxando ele ali de lado. Com Friction. Ele consegue... Sei lá. Dá qualquer feitiço pra tirar o Marfim. Não, ele vai ter que intimidar, né? Intimida agora e dá o destino depois, eu acho. Ah, tem Mutila, velho. Então tá perfeito. Erodio intimidou e deu destino. Oh, deu destino e intimidou. O Eni tomou um daninho do combo, né? Toma muito menos dano do que se fosse no turno do Roblarge, mas toma um dano. E... Tá bem tecado a Eni, velho. O jogo tá bem pegado aqui, velho. Tá difícil dizer quem vai sair vitorioso. Ou melhor, quem vai morrer primeiro? O Eni ou o Roblarge? Sobrecarga Rúnica passou. Do Fusebano tem sete PAs ainda. Mano, o treante bate demais, né, velho? É muito difícil. O treante caltera bem o Roblarge, velho. Matar essa porra aí. Chega a vez do Enotas. Já deu escudo lá no Roby. Trocou de máscara. E mandou transe. Situação do Roblarge tá crítica. Transe, transe. 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 Já saiu daqui. A Tramonchina tá de azul? Sim, a Tramonchina é a equipe azul. E a equipe vermelha é a AnLegenda. Foda que o Eni se salva muito e o Roblarge não. 2.800 é a vida máxima do Roby. 1.450 de vida pra ele. 4.79, aliás. Tá com 1.300 de escudo. Tem um combo gigante ali, hein, velho? Só falta jogar alguém, mano. Deu casamata. Bomba melhor. Ficou imune. E combo... O Upe. Combinho desses pega no Eni e machuca, hein? Vezes do Sackler. 13.7. Transposição. Projeção. Chegou de novo no Roblarge, velho. Tá um pouco azedo esse jogo, guys. Bateu bastante. Mais uma vez passou o Evano. Passou o Acrocalibur. E é isto. Saladinha. 7 APs pra ele só. Tava mutilado. Perdeu o PA pro Eni. Situação complicada pro Salada. E tá travado pela Espada do Sacra ali, eu imagino. 7.20 da pouca fuga. Teve que dar um sopro. Ai, 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 hein? Vitalidade no Roblarge. Quando o Yop já começa a dar vitalidade no aliado dele é porque a situação tá complicada. Chega a vez do Uper. 3.350 de vida pra ele. Vamos ver o que ele faz. Furacão. Drana Elementar. Éter. Polaridade. Polaridade. E é isto. Bom, vale dizer que o Enotas não tem nem plastrão e nem transe pra escudar o Roblarge. Salve, Sinister. Torno 7 ele tem plastrão, né? É, mas falta muito pro 7 ainda. Ele deu o Totoruga, veio, trocou de máscara, deu o PR no Roblarge. E vai dando escudo. Deu muito escudo aí o Enot, mano. E agora joga o Rei Pirata. 2.800 de vida pra ele. Ai, Kalika. Removeu uma, removeu duas. Removeu os escudos que o Enotas já havia dado. Tá removendo os adversários do Eniripsa, né, velho? É comum usar isso contra... Contra Zobal. E contra Yop também. E aí complica. O Roblarge tá com 493 de vida. Mas, mano, a hora de combate tem que ser essa, velho. Não tem outro, né? Esse provavelmente é o último turno do Mohamed. Mas tá difícil pra ele combar alguém, acho que é inviável. Sei lá, vamos ver. Batendo o coelho lá embaixo, deixou a megabomba. É, GG. Não tinha muito o que fazer o Roblarge, infelizmente. Tinha um combo que seria capaz de matar, acredito eu, qualquer um desses caras nessa partida. Porém, não conseguiu usar, né, mano? Tá difícil demais. O time da Unlegend. Tá muito bem no jogo. Será que ele vai finalizar o Rob agora? E aí, sem Rob, não vai rolar, hein? Aí o Roblarge foi finalizado pelo Sacrier. Bateu bastante. Seis APs ainda pra ele. Ainda vai causando bastante dano no Enote. Se bufou escudo com mutilação, passou Acrocalibur. E é isso. Não, não consegui, Injus. São muitos jogos, né? São muitas partidas pra pouco tempo, mano. Não consegui gravar deck dessa vez. E op, vem pra cima. Mutilou o Salada. E aí, vai bater em todo mundo. Se alguém tiver uma capa indescritível, uma coroalice com 2% de resistência ao ar ou 3% em chance em qualquer uma, eu tô comprando. Olha aí, dá um salve no Gela quem tiver, velho. Aqui é GG, né, velho? NT pra Tramontina. Jogo pegado, jogo difícil. A gente tinha duas erosões, mas não conseguimos aproveitar muito isso, né? Mas tudo bem, faz parte, né, velho? E aí, Jamorcel, como é que foram os jogos da Deck Vincep hoje, meu querido? Hoje não consegui acompanhar, velho. E aí, Jamorcel, como é que foram os jogos da Deck Vincep hoje, né? Melhor nem acompanhar, porque foi ruim, mano. Ai, calaca. A Deck Vincep nesse momento tem duas vitórias e três derrotas na competição, velho. Mas ainda dá pra recuperar, velho. Tem bastante jogo ainda, né? O time brasileiro é o time azul, mano. Infelizmente perderam essa. Mas, como eu disse, NT, velho. Valeu pelo game pra Tramontina. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like, se inscreve no canal, deixa um comentário. Tamo junto, até o próximo vídeo. É nóis, valeu, falou. E aí E aí E aí